Sr. Presidente, caros colegas, começamos agora um novo ano legislativo e os desafios nunca foram maiores do que deste momento na história. Precisamos renovar a esperança no sucesso da nossa missão de construir no Parlamento um futuro melhor para os brasileiros. Agora, devemos priorizar a defesa de reformas e de projetos fundamentais para o desenvolvimento do Brasil após a pandemia. Ao mesmo tempo, é fundamental estimular a inovação tecnológica associada à educação, que é a bandeira do meu mandato. No tocante à educação, defendo a busca de soluções inteligentes para viabilizar o mais rapidamente possível e, com respeito às diretrizes sanitárias, o retorno às aulas presenciais. Não podemos deixar que a pandemia continue sendo, além de um evidente problema de saúde pública, um fator de exclusão social. Escola fechada é um crime contra as próximas gerações. Um relatório divulgado pela Unesco, em janeiro deste ano, mostrou que o Brasil está entre os países com maior período de fechamento das escolas, com mais de 40 semanas. Os alunos não podem suportar mais um ano fora da escola. A Sociedade Brasileira de Pediatria alertou, no final de janeiro, que os alunos e as suas famílias têm sido prejudicados. Os casos de transtornos mentais e do desenvolvimento e da desnutrição estão aumentando. Ainda, informa que as famílias têm relatado surgimento de insônia, anorexia, crises de ansiedade e depressão em seus filhos. Além disso, corremos o risco de os alunos serem prejudicados, de forma irreversível, no desenvolvimento e habilidades para sobreviver na economia do século XXI. A Unicef alertou que a capacidade de alfabetização e de aprendizado da matemática básica, por exemplo, já foi afetada. Portanto, as crianças longe da escola, no Brasil, onde, infelizmente, apenas uma minoria tem acesso à tecnologia necessária, a eficácia do ensino à distância, são crianças excluídas do acesso a um futuro melhor. Quis o destino que, exatamente agora, quando falamos de internet e de aulas presenciais ou a distâncias? Tenhamos também de tratar da busca da melhor forma de implementar a tecnologia 5G no Brasil. O 5G traz como diferencial não apenas mais velocidade na conexão da internet, mas outras aplicações que poderão revolucionar a nossa sociedade. E, para encerrar, presidente, o nosso objetivo é garantir uma nova tecnologia para a população, preservados no interesse nacional e a segurança dos dados dos usuários. O Brasil precisa implantar essa tecnologia que está presente, deputado Ildo, em mais de 30 países. Tenho convicção de que juntos encontraremos respostas para essas e outras questões. Muito obrigada.